Então, começar a trabalhar. E é com muito gosto que eu apresento o professor Daniel Bessa, que nos vai dar o mote destes três dias de trabalho. O tema da conferência, como esteve projetado, a maneira da educação científica e de desenvolvimento económico, e nada melhor que alguém que ao longo da sua vida profissional sempre teve preocupações com o desenvolvimento económico, com a nossa realidade nacional, com a entrevista económica e social, e depois sempre foi e é um extraordinário pedagogo. Na sua simplicidade, na sua quase candula de discurso, sempre foi e é o que diz, o que escreve, o extraordinário pedagogo. E por isso, nada melhor do que iniciarmos desta maneira esta conferência, conferência, conferência de partilha, e aqui vamos partilhar o saber do professor Daniel Bessa com todos nós, com a Casa das Ciências. O professor Daniel Bessa, no professor da apresentação, não vou apresentá-lo, é um homem que sempre esteve ligado à Universidade do Porto e à Faculdade de Economia, em diversos compromissos, sempre o compromisso de servir, e não só de servir à Universidade da Faculdade e aos seus alunos, mas também de servir, como disse, o país em formas muito diversas, e é por isso que eu fiquei muito satisfeito, quando tive a resposta que sabia que ia ter, que era a resposta muito simples de dizer, sim, mas quando é que me queres aí? E era no dia 10 de Julho, chegamos ao dia 10 de Julho, e ele aqui estava para nos falar, para nos interessar por o seu conhecimento, do que é a educação, do que é a economia, do que é a felicidade dos homens e das mulheres, e todos nós, e para isso, aqui temos agora os próximos 100 minutos que eu tenho a vida. Daniel, muito obrigado por aceitares, muito obrigado por estares aqui. Muito bom dia a todos. Ou bem, ouve-se mesmo algum? Não. Vamos ver. Dizia eu, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Dizia eu então que muito bom dia, muito bom dia a todos. Muito obrigado por este convite, sobretudo ao professor José Ferreira Gomes. Muito obrigado pela forma como fui apresentado. E eu já ouvi, eu sou bastante impulsivo, e tendo muito a reagir ao que encontra à minha volta, e já ouvi aqui hoje muitas coisas a que gostaria e me sinto tentado a reagir. Mas não, não o vou fazer. Mas há um ponto, um único ponto, que eu não resisto a comentar, antes quero entrar no que me traz. Sim, é verdade, eu fui sempre muito bem tratado pelos meus alunos. Portanto, eu fui professor de quase 70 anos. Realmente eu comecei a trabalhar com professor aos 12 anos, como esportador profissional. Portanto, foi assim que eu comecei a trabalhar. E dividi isso, até me licenciado depois em economia, portanto é preciso dizer que ensinei de tudo, de tudo, a todo o tipo de gente. E dizia, eu sei que fui sempre muito, muito bem tratado pelos meus alunos. Mas quando olho para trás, eu ainda hoje tenho grandes dúvidas sobre o que é que os leva a tratarem de cantar. Quer dizer, se quiser, e passa a pretensão, o que é ser um bom professor. O que é que fica, digamos, quando eles passam por nós? O que é que eu recordo dos meus bons professores? Porque eu também estive e recordo, e recordo, sobretudo no ensino secundário, e fui muito marcado por uma série de professores no ensino. Daquilo que no meu tempo era o ensino secundário, portanto, os sete anos do liceu. E é muito interessante porque o que eu recordo daqueles que me marcaram mais, não tem muito a ver com as matérias que procuraram ensinar-me, tem sobretudo a ver com questões de postura, de atitude, enfim, um pequeno preâmbulo para agradecer, para colaborar sim. É verdade, fui sempre muito bem tratado pelos meus alunos, e, em rigor, não sei muito bem porquê. Estar perante uma audiência destas, já sinto-me na vida perante audiências muito grandes, mas esta é, seguramente, uma das maiores audiências que eu tive na minha vida. e é uma responsabilidade enorme, porque vocês estão assentados, estão capturados, não fui eu que os trouxe, foi o professor Freire Gomes e a organização em que estão enquadrados, mas neste momento são nas minhas mãos, estão capturados, como os alunos dentro das salas-aulas. Estão nas mãos, estão nas mãos do professor, e, portanto, há assim, isso eu fui aprendendo, à medida que a vida foi andando, é uma responsabilidade enorme esta, de ter aqui 700 pessoas na minha frente, digamos, de alguma forma, ao meu dispor, durante uma hora, vão ter que ouvir, sabe lá o quê, digamos, e me passar para a cabeça, e, portanto, isso constitui-me numa responsabilidade, numa responsabilidade enorme, e é por isso que eu acho, eu sou muito amigo disso, sobretudo, quando se entra em faixas etárias, um bocadinho, mais, mais, mais elevadas, eu sou defensor, sempre defendi, que os alunos têm o direito de ser a educação. É o que lhe resta, é o que lhe resta, porque estão numa posição de tal inferioridade, de tal inferioridade, que, quando a coisa lhes parecer, sabe-se, mas porquê? Talvez, talvez, se devam explicar porquê, isso sim, talvez devam explicar porquê, não é sair por sair, mas eu acho que o direito de sair é um direito inalienado, sobretudo, quando estamos perante aluno mais, de maior idade. Como eu reivindico o direito de não autoritar no controle dos jornais, portanto, eu já estou muito fora das aulas, mas outro dia, ali na Portuguesa e Escola, sei que andar, dar uma aula, um grupo relativamente, inclusive, de alunos, e comecei por andar ali pela internet a ver o que é que se dizia sobre os alunos que eu ia ter na frente e as organizações que eles vinham vinham de empresas, vinham de empresas e, portanto, eu, assim, ia estar com 18 horas, era o meu trabalho e, portanto, aí veio a ver, tinha os nomes deles todos, tinha as empresas de onde eles vinham e, portanto, dei-me algum trabalho de ver quem eram eles e as organizações que serviam antes de começar a falar a falar. E, portanto, o tema era inovação, era inovação, eu tinha três alunos que vinham de uma empresa, achei, achei, achei decente porque a empresa comunicava que inovava muito, comunicava que inovava muito, e nem todas comunicavam da mesma forma e eu, quando cheguei a aula, na frente dos três alunos, um dos quais, enfim, o executivo do conselho, era uma senhora do conselho de administração, eu disse que já sabia que eles comunicavam que inovavam muito. A senhora fechou o filho de isso. Não comunicava, que inovava muito, que inovava mesmo muito. Mas isso eu ainda não sabia, portanto, a única coisa que eu sabia é que ela dizia que inovava muito, lá se inovava, não é? Eu disse que não percebi a oportunidade de ver. E, portanto, digamos, e eu sei, como sobretudo nesta imprensa económica, na outra, se calhar é a mesma coisa, mas na económica, eu estou mais sensível, o que se comunica, ninguém se mostra como é, digamos assim, mostra-se como quer ser visto. e acha que os outros vão gostar e vão adecer. E, portanto, eu tenho a obrigação de saber isso. E, da mesma forma que o aluno, na minha frente, quando se aproxima da idade adulta, tem o direito de ir embora, eu também tenho o direito de ler os jornais, sobretudo a imprensa económica, não acreditar, nem deixando acreditar. Portanto, é o que me dizem, se é verdade, ou se não é, logo se drar. E são questões básicas de atitude perante os outros e perante a vida, de quem realmente está bem, já já vai, com muitos anos, e foi aprendendo a defender-se. E foi aprendendo a defender-se. Devo dizer, não é que eu fosse capaz de usar, que eu compreendo que alguns americanos daqueles lá mais, mais no fundo, digamos assim, defendam o direito ao uso de português. o que eles precisam de se fazer. E portanto, da mesma forma que não saem da sala, outros não acreditam no que leem, em outro caso, outros podem exigir o direito ao uso de português, como uma questão de defesa, contudo, isso é correto, de bom, e de bom. mas, mas, e depois isto, à laia de preâmbulo, vamos ao que nos trouxe de educação científica e de desenvolvimento económico. É o tema deste grande encontro e eu estive a pretensão de propor ao professor Ferreira Gomes que esta conversa fosse sobre a Sistema. Já que é a primeira, num encontro, em que modo é esse, talvez, e eu sinto-me, sinto-me a gosto, sinto-me a gosto, sobre a Sistema, podíamos, então, dar a esta primeira intervenção o mesmo modo que todo o encontro vai ter e ele é, então, de educação científica e de desenvolvimento todo. Eu, eu me leio muito ao longo da minha vida. Eu sou muito cartesiano. Muito lógico. É um bocado quadrante. Portanto, o problema, o problema sério, digamos, o problema, o problema sério. Mas uma das coisas que aprendi e que talvez sei menos cartesiano, pelo menos no entendimento que eu tive, desta forma de pensar, é que eu, à medida que a vida foi andando numa situação como esta, do desenvolvimento de educação e desenvolvimento de educação científica e desenvolvimento econômico, eu habituei-me muito a pensar do fim para o fim. Ou seja, tornei-me menos reflexivo, menos reflexivo, ou se quiserem, passei a adotar uma outra forma de reflexão muito mais ultimitarista, muito mais pragmática, muito mais dada por um subjetivo. Eu não fui sempre assim. Eu não fui sempre assim. As primeiras coisas que escrevi destinaram-me sobretudo a mostrar que eu sabia muito. e escrevia muito bem o que quer que isso quisesse. Cada página comparada-se. Parada-se para a página. Nunca menos. Porque menos do que antes não era escrever bem. Hoje, as coisinhas que escrevo para o Expresso, eu sou capaz de ter períodos com duas ou três palavras. e, portanto, nem sei se pode. Bom, agora, não estarão aqui as pessoas portuguesas porque nem sei se chega a ser bem um período. E, portanto, evolui muito no sentido de uma abordagem mais pragmática das coisas. Muito norteada por considerações de eficácia. E, portanto, se a postura é essa, eu tenho que começar por onde quero chegar. Eu tenho que começar por onde quero chegar. e articular depois tudo o resto, digamos, logicamente, logicamente, porque eu continuo a ser assim, se for lá, também com alguma emoção, emoção por caminho, mas articular as coisas no sentido de atingir os meus objetivos. Eu acho que nunca, nunca caminhei tanto nesse sentido como no meu trabalho de consultoria. Eu fui professor e acho que sou professor, mas me subluí, da escola de economia para as escolas de negócios, das aulas para a prestação de serviços, ministrando aula e consultoria, aqui e ali consultoria, consultoria por e dura, mais tarde, as pessoas de responsabilidade e administração de várias organizações. e foi sobretudo na consultoria que eu aprendi isso. Raramente, em consultoria, alguém encomenda um posturo ou pede-me parecer e fica à espera do que é. Eu, sinceramente, acho que isso não existe. E se for muito bem claro, não existe ninguém. porque, exceto por razões de filantropia, que está bem claro, exceto por razões de filantropia, que está bem claro, quem gasta duzentos, centenas de milhares, às vezes milhões, nem comenda do parceiro, quer uma coisa que serve para alguma coisa. E, portanto, eu sempre que estive na consultoria, a primeira coisa que perguntaram ao meu cliente é o que é que eu digo. e, portanto, o jogo era claríssimo. O que eu pretendo é isto. E, senhor Fulano ou senhora Fulana, eu estou ou não estou em condições, eu estou ou não estou em condições, a minha última encomenda é que estou precisamente a pensar se estou, se tenho condições de prestar a quem que eu vejo a beleza de se dirigir e de tentar recrutar o serviço que pretendo, porque eu não sei se estou em condições de lhe prestar aquele serviço e, se não estiver, fica claro desde o princípio que não, que não estou. E, portanto, que eu habito a pensar nestas coisas muito do fim para o princípio. Uma lógica, portanto, muito de ação, de resultado pretendido e de encadeamento de processos para se atingir o resultado. E, portanto, eu vou começar com o desenvolvimento, que é, provavelmente, o torreiro mais inóspito para a grande maioria dos presentes, que são professores de ciências. mas são professores de ciências postos aqui na minha frente, postos aqui na minha frente, e não apenas postos na minha frente, mas brasileiros a um congresso, onde são, digamos assim, espicaçados, no sentido de saber se a ciência quer a sua praia, se a ciência quer a sua praia, serve, de algum modo, ou de que modo pode servir, para essa coisa do desenvolvimento económico, quando, estamos lá a ver, com grande probabilidade, a maioria terá ideias, enfim, não foi a sua vida pensar sobre as questões. O desenvolvimento económico, eu sou muito comunista, tenho uma limitação enorme, praticamente, toda a minha vida foi passar aqui, é o meu ponto mais fraco, não tenho vergonha eu não escondo as escolas de madeira e as escolas de serviço, mas, tenho orgulho, mas é um orgulho moderado, eu sei bem onde é que andei, sei o que é que está abaixo, sei o que é que está acima, conheço, portanto, descobri bem as minhas reivindicações, e, portanto, eu não tenho a pretensão de saber o que é que por esse mundo inteiro se ensina sobre desenvolvimento económico. mas suspeito que nas melhores universidades, os países mais envolvidos, não é o que é. Não é. Pode ser, temos uma outra coisa que é o crescimento, o crescimento, que, para começar, é muito mais simples, muito, muito, muito mais simples, mas mete-se por um número, sim, já foi um número maior, agora é um número, e, portanto, a China era 7, era 8, agora é 6, ou é 5, nós já fomos 3, ou 4, agora é 8, estamos fazendo uma festa, e, portanto, acaba um númerozinho, acaba um númerozinho, e, portanto, é uma coisa, é uma coisa que, finalmente, se acere, se acere, tão, simplesmente, como isto, x-percentos, e estamos a falar de crescimento, e umas vezes é mais, e outras vezes é menos, e há condições que, digamos assim, o intensificam, ou o melhoram, e sim, e sim, estuda-se, qualquer escola, economia, tem uma disciplina sobre crescimento económico, é um tema relativamente, relativamente, sim, o desenvolvimento, é uma coisa que, digamos assim, é uma preocupação de quem eu não tenho, é uma preocupação de quem eu não tenho, que não me consta que, por exemplo, os grandes estudos sobre a pobreza tenham sido feito por ricos, não é muito provável, portanto, quem se dedica, há esse tema, é porque lhe dói, é porque lhe dói, ou assim, ou, enfim, sempre com desconto da filantropia, mas quem se dedica normalmente às coisas, é porque lhes dói, é porque lhes dói, e, portanto, o desenvolvimento é uma matéria subdesenvolucida, e, portanto, de gente, de escolher, com a sua situação em matéria de, o que lhes chamam, de desenvolvimento. Não foi o meu caso, eu fiz uma disciplina no nosso lado, crescimento do desenvolvimento, crescimento do desenvolvimento, tinha as duas, as duas partes, aqui em Lisboa, nas velhas escolas, nas maiores escolas de Lisboa, que são para velhas mais velhas, havia uma, sempre sempre tapeada a uma disciplina de teoria e política, e política, de desenvolvimento. Portanto, não é coisa só de teoria, é coisa de teoria e de política, teoria, de política, de política, de política, portanto, não sei se está aqui alguém formado em que a TDE é o livro ou o texto, portanto, teoria e política do desenvolvimento, muito bem, portanto, uma coisa séria, teoria e política, portanto, leva-me para muito mais longe, porque o desenvolvimento é, sobretudo, uma questão coagulitativa antes de ser, quanto, esse é que é o ponto, e por isso é que é muito mais complexo, portanto, o desenvolvimento, não, 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 se, hoje, o doutor André Costa não diz eu estou a desenvolver o país mais que o do engenheiro, o doutor, tanto, passa-se com ele, não, é que ser mais, ser mais, se estiver, portanto, é outra conversa, é outra conversa, desenvolver, portanto, é uma coisa muito mais exigente que tem um conjunto de implicações que são, sobretudo, qualitativas e de transformação coagulitativa de que se espera, evidentemente, no fim maior. Mas, isto eu tenho para dizer que é uma coisa onde se joga tudo, onde se joga tudo. Eu, num pequeno texto que o Sr. Ferreira Gomes me pediu para, enfim, para ilustrar o que eu me propunho a dizer, eu falava de uma visão paulística, de uma visão paulística do desenvolvimento. Eu não sei se as pessoas das ciências têm visões muito paulísticas, portanto, eu acho que isso é mais lá na área das humanidades, porque isso é que chamam as visões paulísticas a todo o momento, mas não há visões paulísticas do procedimento, isso não existe. Há visões paulísticas ou pode haver visões paulísticas do desenvolvimento, no sentido de que a coisa tem uma extensão de tal ordem e tem uma natureza de tal ordem qualitativa que, no limite, convoca, convoca. E, portanto, a literatura em torno do desenvolvimento tem este conjunto de interpretações e de conotações, portanto, sobre as transformações que é necessário realizar para chegar ao dito desejo final. para o dito, se eu for à água ou se for às melhores universidades, não sei muito bem como é que a coisa é para tratar, admito que não tenha, digamos assim, a ênfase que terá noutras geografias. Nos tempos em que eu andei mais perto disto, como estudante, como professor, as grandes escolas de desenvolvimento estavam na América Latina, estavam na América Latina, portanto, com o Brasil à cabeça, e depois México, Argentina, enfim, os grandes países da América Latina, e, portanto, CETAL, era, digamos assim, uma escola de pensamento em matéria de desenvolvimento, e no norte de África, portanto, o Limúio, vindo de Angélia, Marroco, Líbia, Tunísia, e, portanto, gente do norte de África, que também, digamos, trabalhava muito em pensamento de cultura francesa, quais, 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 outros, trabalhava muito em pensamento esse tema na América do Sul. Era português, era espanhol, na literatura do norte de África, era francês. Não li muito, vou já dar, não li muito sobre desenvolvimento em inglês, li muito sobre desenvolvimento em inglês, em espanhol, em francês, e menos em inglês, não quer dizer que não haja, está lá. Portanto, basta ligar para essas geografias, para não puxar a acreditar que é gente que, digamos assim, não está inteiramente de bem, de bem, que é um ponto de vida, que é isso, e daquilo, e, portanto, procura, procura, digamos, caminhos que são de grande transformação, normalmente, com algum capital de queixa, normalmente com algum capital de queixa, mas a América Latina sempre um todo, sempre muito, muito virado para o sistema global, do capitalismo global, as relações comuniais, sobretudo, a economia da África, que se trocaram mais tempo, e, portanto, gente que se queixa, digamos assim, dos maus do mundo, que os estarão a atrofiar, e, portanto, precisariam de... dizia eu que há pouca literatura em muitos. Eu sou muito dado, além da literatura, aos casos. Em ciência, os casos, não sei, a experimentação sim, mas os casos, os casos é outra lógica, mas a gente da gestão, as melhores escolas que estão, acho que eu, dizem que é, são escolas, do ponto de vista pedagógico, se suportam com casos. Portanto, os casos têm um potencial de extensão, e de ensino, e de aprendizagem, enormíssimo, e eu também, ligado assim, habituei-me, e sou muito curioso, sobre os casos, nomeadamente, para ver o que é que fizeram, e para ver o que é que eu posso, ou não, escolhermos. E, ocorreu-me referir aqui, meia-doze de casos, engolados, de desenvolvimento, que, isso serve como um texto, a cada um de vocês, porque cada um ao ouvir, dirá, eu já pensei nisto, eu não pensei nisto, terei pensado, terei pensado, não. O que é que, para mim, eu tenho de Portugal uma visão, não é muito rigorosa, mas eu tenho, Portugal não é um país desenvolvido. Portugal não é um país desenvolvido. Está confrontado com esta preocupação, porque isto teria de ser mais desenvolvido, mas, digamos assim, se olhar para os 7 mil, de milhões, para os 7 mil, de milhões de cidadãos, ou de seres vivos, sobre o planeta, Portugal está longe de ser um país, um país, sobre desenvolvido. e, portanto, eu sempre me habituei a chegar para Portugal no desenvolvido no fundo da tabela. Portanto, uma coisa assim, portanto, é desenvolvido, porque comparado com a grande maioria, está francamente, está francamente, melhor, mas se me olha para cima e está bem, tem muito caminho a dar e queixa-se, e queixa-se, e queixa-se isto. Nós somos um Estado, um membro da OCDE, somos um Estado, um membro da OCDE, que é o clube dos desenvolventos, e lá estávamos, desde há muitos anos, ainda a OCDE tinha 20 e tal, agora está há 40 ou 50, já nós estávamos, dentro dos países da OCDE, e no sul da OCDE. E, portanto, nós somos um país desenvolvido, entre os desenvolvidos, dos menos desenvolvidos, e a mim, por modo, há um bocadinho, que estejamos a ser constantemente a luta. Isso, e sim, se eu acho que não é, não é brilhante, porque o clube dos desenvolvidos, tem vindo a crescer, e entram aí, país em países, e nós vamos ser ultrapassados, por muitos deles. E, portanto, esta questão de saber, quem é que se desenvolveu, quem é que acedeu, o que é que fez, é uma questão que motiva o mundo. E vou-vos dizer, as minhas referências, portanto, vou-vos dizer, acompanho muito do país, que eu acho que são muito interessantes, porque o seu tempo, se não estiveram atrás de nós, também não estão a estar muito melhor, e hoje estão claramente à nossa cidade. Em primeiro lugar, para a Suécia. Eu tenho aqui um fraquinho, andei lá, uma vez, sério, e o meu gosto, está no frio desgraçado, de repente, eu tenho frio, eu tenho mangas desgraçadas, e a minha mulher, eu digo, tudo é descabido daqui, tudo é descabido. Portanto, eu tenho um gosto muito lá do Norte, dos troços, para aquele frio, e, portanto, Suécia, Manoelha, Dinamarca, Irlanda, são países que marcaram, marcam muito, e a Suécia sim. A Suécia é um país que era uma cidade rural, atrasada, não há muitas décadas, e é hoje uma referência em matéria de desenvolvimento, não é só econômico, de desenvolvimento económico, social, de desenvolvimento humano. Curiosamente, é na Suécia que estão aqueles que eu acho melhores autores de desenvolvimento económico em língua inglesa, em língua inglesa, portanto, estão escrevendo a Suécia, escreviam em inglês, e, portanto, gente muito próxima do mainstream, do mainstream, da Inglaterra, tudo em Inglaterra, e que, digamos, pensou a Suécia em termos de transmissão. A Suécia, quando se fala de desenvolvimento, eu gosto da Suécia, porque, digamos, a Inglaterra, a Inglaterra é mais a comida desde sempre, mas a Suécia em Anos, se o senhor recuou em 100 anos, talvez a diferença não fosse, se alguma, em relação, em relação a nós. A Noruega, também gosto muito da Noruega, mas se petróleo, o braga, tudo, e, portanto, é melhor não pensar em Noruega, porque as contas da Noruega mudaram radicalmente. Também não vou pensar muito em Dinamarca, não sei se sei sobre a Dinamarca que chegue para me atrever a ter alguma opinião, mas, por exemplo, em Irlanda. Eu tenho uma admiração enorme pelos irlandeses, com quem eu acho que nós temos alguns pontos de muita paciência, talvez volta para o Anís, lá para o final, e, portanto, em Irlanda, sim, porque em Irlanda era uma cidade menos aburrida do Portugal, há poucas décadas, 60 ou 70 anos atrás, em Irlanda está manifestamente atrás de nós e lá está a ultrapassão. Estas são, talvez, as minhas referências maiores na Europa, os países onde eu ponho os olhos, que eu acho que cumpriram um caminho interessante que eu gostaria de ver no meu país, o meu país cumprir, Suécia, Dinamarca, como eu digo que tem menos, Irlanda, seguramente, seguramente. Os falcões, hoje, nesta matéria, estão todos nãs. Taiwan, Hong Kong, Singapura, mas são pouco mais que cidades, são pouco mais que cidades, eu não sei, eu não sei se o meu país pode comparar sequer com Singapura, não tenho que bem ideia do número de habitantes, admito que seja menos que nós, mas é um assinado, pouco mais, pouco mais que cidades, mas a Coreia do Sul é outra concorrência. E eu acho que a Coreia do Sul é hoje uma enorme referência nestas matérias, é um país que tem um desempenho extraordinário em matéria, aqui não há um bocado mais oriental do que nós, tem ali alguns componentes que nós gostamos menos, mas a matéria é combinada. Portanto, já não estou a falar de Singapura, de Taiwan ou de Hong Kong, são coisas muito especiais, muito circunstritas, e eu acho que a Coreia do Sul é um caso muito, muito interessante. Um caso muito complicado, sobretudo para a nossa cultura, mas que é um enorme exemplo, porque é um enorme exemplo, em algumas matérias, com o campeão absoluto, Israel, que é um país que, digamos, em condições dificílimas, dificílimas, nós falamos muito de Israel, de conquista política, de estar, daquele conflito todo, com aspectos muito acessíveis, e eu também estava só feito, talvez só com isso, mas eu afirmo ao Israel económico, porque eu acho que, sobretudo, nas sociedades mais modernas e mais avançadas, de grande intensidade tecnológica, eu talvez fosse primeiro a Israel, se quisesse tratar de ciência e desenvolvimento, não sei se eu iria primeiro a Israel, do que iria à Suécia, à Irlanda ou à própria Coreia do Sul. A América do Sul tem poucos exemplos, tem poucos exemplos, talvez o exemplo mais concebido na América do Sul e que parece mais consolidado é o do Chile, começando por um desastre, portanto, começando por um desastre, porque, digamos, a doença do Chile vem com a democracia e, portanto, é um absoluto desastre de ponto de vista político e especial, mas a verdade é que o homem sai de cena e hoje o Chile é, seguramente, o exemplo mais pobre e mais sucedido na América do Sul. Estou com alguma curiosidade sobre a Colômbia, tenho ainda dado uns passos muito interessantes, curiosamente, tudo países pequenos, não sei se são a vida de tudo países pequenos, Suécia, Dinamarca, Irlanda, já não falaram das cidades, Coençul, Coençul, tenho uma cenas de milhões de euros, mas não são muitos, e o Chile, estamos a falar de países relativamente... Aliás, eu penso que é uma das vantagens do nosso país, é uma das vantagens do nosso país, é esta relativamente reduzida dimensão que, digamos, nos permite pensar isto como um todo e, eventualmente, com graus de eficácia da pessoa. Se eu quisesse ir a um grande país que se desenvolveu bem-feitos nos Estados Unidos, não vou entrar aqui nesta história, há uma única coisa que me fascina nos Estados Unidos que é a indicação, como se comigo, eu não fui muitas vezes a Nova Iorque, mas das poucas vezes que fui a Nova Iorque que não recebia de termo no ar e ir à Elisano ver o Museu da Indicação, eu fico absolutamente fascinado, absolutamente fascinado, sobre, digamos, o papel que a abertura e a imigração trouxe àquele país, enfim, todos nós conhecemos de uma forma ou outra, melhor ou pior, todos nós conhecemos essa história, a Rússia, não mais que a Rússia dos Joguetes, digamos, tenha sobrevivido como exemplo de uma grande liberalização, e nos dias de hoje temos a China e a Índia que são realmente barcos monstruosos, barcos monstruosos que estão a fazer bem, quer um, quer um, quer outro, são as grandes novidades, são as grandes novidades do nosso tempo, mas eu não me atreveria, não me atreveria a ir por aí porque realmente são outras coisas que me cedem, que me cedem completamente. Os que me se duvem são países mais... Tenho imensas saudades da Venezuela, foi a seu tempo um dos países mais afluídos da América Latina, aliás, já andava pouco lá pela CEPAL e pelos livros do desenvolvimento, era mais um negócio brasileiro e de mexicantes e brasileiros, não era um negócio de venezuelares, portanto, tenho imensa pena que se tenha perdido aquela joia, que eu acho que chegou a ser a Venezuela, e tenho uma enorme curiosidade na... meu Deus, na Judánia. O tal senhor que cercado de petróleo de todos os lados diz que a sua felicidade era uma... Portanto, eu acho muito interessante porque todos esses países do petróleo e da ilusão que, reparem, acabaram mal. Por quê? Porque confiaram demasiado naquilo, tornaram-se demasiado dependentes daquilo e em quase todos os casos são verdadeiros desastres, verdadeiros desastres de dependência do petróleo. Os casos maiores, Angola e Venezuela, são dois países que precisam de um preço de petróleo mais alto para se poderem adertar com os níveis de vida que o que tem, mas a própria Rússia muito dependente do petróleo e do setor do gás, não mais que seja assim um exemplo muito conseguido, o mundo árabe também é o que é, enfim, nós não nos roubaremos muito nisso e, portanto, mais, muito obrigada ao rei da Judánia que tem este delito de que eu vou chegar lá e a minha sorte é no petróleo. Eu acho isto um enorme desastre. Meia hora, senhor. Se é tempo de passar à senhora. O que é que a educação científica tem que ver com esse desenho? Eu não sei o que é que iriam aprender. Se fossem à Suécia, se fossem à Dinamarca, se fossem à Irlanda, se fossem à Singapura, se fossem à Coreia do Sul, se fossem ao Chile, se fossem a Espanhola, se fossem a Medita, à Velha Visuel, ou não sei o que é que vos iriam dizer sobre a Suécia. Não sei o que é que vos iriam dizer sobre a Suécia. Mas numa visão holística, por exemplo, dizia o professor Ferreira Roupes, eu tenho que ver. Portanto, alguma coisa há de ter que ver e cá estamos nós para arranjar, para arranjar, por exemplo, cá estamos nós para arranjar. E, portanto, dizia eu, numa visão holística, digamos assim, há de ter que ver significava e apresentava ao professor Ferreira Roupes não, de repente, por certo. Não, de repente, por certo. Também não era por interesse, porque eu não venço, nem sou professor de ciência. É sempre um pequeno problema. Digamos, quando uma assistão com essa força vem de um grupo profissional, para não lhe chamar, uma corporação. Mas sim, eu acredito, eu acredito que tem que ver e tem sobretudo que ver nas condições atuais. Porque se há alguma coisa que caracteriza o mundo dos nossos ligas e a economia dos nossos ligas, é a aceleração científica e tecnológica. Isso é incontornável. Isso é incontornável. E, portanto, a gente sabe que as empresas que vão ser grandes daqui a 10 anos e os empregos que vão ser muitos daqui a 10 anos, ainda não existem, ainda não existem, ainda estão para vir as empresas, os empregos. E, portanto, isso é realmente um dado novo. Devo-vos dizer, porque, com verdade, me assusta o grau de aceleração que isto tem. E são muito sensíveis a algumas das implicações desse grau de aceleração, quer do ponto de vista humano dos que ficam e ficarão na margem. Eu acho que é muito difícil, manter-se dentro do barco com um grau de aceleração como esse, mas também me preocupa, por exemplo, a destruição de riqueza que esse grau de aceleração traz, porque coisas que são idóneas e sobre leis de sucesso e onde são leis morrientais, correm o risco e, provavelmente, o que lhes vai acontecer, desaparecerão de um dia para o outro. Desaparecerão de um dia para o outro se não forem capazes de se adaptar e de conviverem com esta aceleração. E, portanto, esta aceleração é, sobretudo, científica e tecnológica. E, portanto, lá está a minha veia cartesiana. Eu posso não perceber nada disto, mas se eu digo que o mundo conhece uma aceleração enorme, não quer dizer que depois se exprimem mais crescimento. Lá está, destrói muito, destrói muito, destrói maciçamente. Por isso é que eu estou aqui a falar das perdas, de capital, capital próprio e de capital humano ou de pessoas. E, portanto, este mundo tem uma aceleração brutal. Não quer dizer que cresça muito, porque essa aceleração está acompanhada de coisas novas e de coisas que se perdem e se destrói com a maior das facilidades. E, portanto, a aceleração está aí, com o que há de novo e com o que há de destruição. E, no certo, tem uma aceleração e, se eu acredito, porque vêm, já me avolta, está a ciência e estão, sobretudo, técnicos. E, portanto, para mim, isto é uma verdade assumida. É uma verdade assumida. E eu acho que país nenhum pode estar nesta nova economia, digamos assim, da ciência e da tecnologia sem ter gente formada em ciência e em tecnologia. E, portanto, é, como eu dizia no meio dos idolinhos que ideia ou que for para a bota, surge como uma condição absolutamente necessária. Mas, sine qua non, sine qua non, ou tem esse que exige, ou não, vou desenvolver. Ponto final. E nós sabemos como alguns campeões dessa modernidade, como alguns campeões dessa modernidade, são grandes importadores de pessoas qualificadas em ciência e tecnologia. Não está aqui por estar aqui no primeiro lugar, hoje talvez com menos visibilidade. Podia estar aqui o doutor Carlos Neu Ribeiro, o homem que conduziu o Zima de Centro de Cheval durante uma série de anos. Ele não gostava muito que se dissesse isto, mas ele era um engajador que chegou a dizer para a Alemanha. Portanto, digamos assim, vê-se em conta em múltiplos sítios e ele disse a Reyes e a nós que se quisessem um emprego. Por favor, lhe batessem à porta, porque a Alemanha é uma importadora às centenas de milhares por ano, por ano, de dinheiro que não produz. E, portanto, isto diz bem para o que é provavelmente o líder aqui na nossa vizinhança, isto diz bem da necessidade de este tipo de recurso do mar. E Portugal está muito mal apetechado perante esse dezembro. nós, não sei se são gente de ciência e se alguém ensinou o que eu, nós costumamos olhar para o chamado capital humano para as pessoas. Vistas com este lado menos separado. Costumamos olhar para as pessoas vistas como um capital. Costumamos olhar o estoque e o custo. Portanto, Portugal tem em matéria de recursos humanos um estoque e tem um custo. O estoque são os 10 milhões ou os 5 milhões que pertencem à população ativa e estão em condições de trabalhar e o estoque continua a poder ser colocado de município. Portanto, está muito marcado por uma época onde a escola não teve a importância que hoje se concelheira necessária e a maior parte e uma grande parte das pessoas que atengam o estoque não têm condições para tirar um mercado de trabalho hoje. Aliás, acho que não escapa a nenhum de vocês, Portugal continua a recuperar uma taxa de desemprego na casa dos 10%, é isso, cerca de 500 mil pessoas, 10% dos escritores, cerca de 500 mil pessoas que estão desempregadas e vocês ouvem, eu direi, quase grande que eu lheia, queixas reiteradas das pessoas que estão nas áreas empresariais a dizer que não têm o que. Portanto, o que significa que os 500 mil que estão no fundo de desemprego naquele vaso de pessoas desempregadas não satisfazem as necessidades do portamento das empresas. Ouvem isto de todo o lado. Não é preciso chegar às novas tecnologias, a informar para os sistemas de informação. Ouvem isto da construção de obras públicas, ouvem isto do postulário do passado, ouvem isto do metal mecânico, ouvem isto do turismo, ouvem isto do turismo. E, portanto, nós temos um problema com o estoque e não há nada a fazer, portanto, enfim, talvez haja alguma recuperação, mas não é que temos ferramentas aqui para esta sala, não estamos a tratar de novas autoridades, mesmo que elas tivessem de mais, digamos assim, de mais digno e de mais consumido. O fluxo é muito melhor. O fluxo é muito melhor. Não há muito ranking de desenvolvimento. Eu não conheço muito ranking. Bem, há, há o índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas, que é um índice muito, muito compreensivo, portanto, muitas séculas. Há o ranking de hipercápica, que são próxicos, como nós dizemos, do desenvolvimento. Mas não há muito ranking de desenvolvimento. Há rankings de competitividade, que é considerado, enfim, um passo, uma condição para o desenvolvimento. Há rankings de inovação. Isso é um eu ouro diariamente com esses rankings em matéria de competitividade, de inovação, o que é que o país faz, deixa de fazer, como é que compara com os outros, às vezes, sobre mais de uma centena de reais, sobre mais de uma centena de reais em cada um. Portanto, estamos a falar, se eu juntar a todas as comunicações deste artigo, todos estes rankings de competitividade, de inovação, publicados difundidos por várias agências, estamos seguramente a falar de umas centenas de variáveis, alguns resultados estatísticos, outros resultados de mercado. Num dos rankings que eu sou mais utilizador, que é o Innovation da União Europeia, Portugal lá vem, lá vem, o acercado, como um inovador moderado. Um inovador moderado. Portanto, aquilo tem quatro categorias, as unidas, os followers, os moderados e os rosa-eiros. Portanto, são as quatro categorias, os moderados são os que estão abaixo da média, não sei, não sei quanto, e nós somos como inovador moderado, ao lado da Espanha e tal, as que estamos nos nossos moderados, já estivemos melhor, depois com a Troide que temos muito por causa das questões de financiamento, agora recuperamos um bocadinho, enfim, já fomos, não somos o líder dos inovadores moderados, somos como inovador moderado. E aquilo tem umas 40 variáveis, acho eu, sobre as quais se alabria, como é que o país são indicadores agregados, combinam múltiplos resultados que agregam através do sistema de população. Um dos indicadores em que Portugal continua melhor é a porcentagem de doutores por mil habitantes abaixo de 35 anos. Porcentagem de doutores por mil habitantes abaixo de 35 anos, nós estamos francamente acima da média comunitária. E isso é bom. Mas se forem ver a composição sectorial desses doutoramentos, ela é muito insatisfatória. E, portanto, nós temos um enorme déficit de doutores nas áreas da ciência e da tecnologia e uma concentração enorme de doutoramentos nas áreas dos gestamentos das humanidades ou das ciências especiais. Eu não tenho, não sei se tenho o direito de impedir alguém, provavelmente não tenho, mas talvez devia-se introduzir aqui sinais que empurrassem as pessoas. se é que a ciência está ao serviço do desenvolvimento, não tem que estar, não tem que estar sempre, tem múltiplas autorizações, a minha guerra aqui é essa, a de uma ciência que apoia o desenvolvimento e, seguramente, que o sistema de doutoramentos que nós temos, digamos assim, não serve. É muito engraçado porque nós estamos acima da média, nós estamos acima da média em doutores por mil habitantes, abaixo dos 35 anos, e depois estamos bastante abaixo da média no financiamento da atividade de investigação e de desenvolvimento. O que eu acho que é uma pecha do nosso país, que tem pôs os ovos todos no cesto do recrutamento das pessoas e do emprego e não põe os ovos na notação das condições necessárias. Nós temos, do meu português, gente demais a trabalhar com meio de depoimento e eu acho que isso é um problema. e se forem aos litros rankings e às litras estatísticas, nós lá aparecemos muito acima da média no número de pessoas e claramente abaixo da média no financiamento. A apresentar é o financiamento em solução do PIB, portanto, os salários estarão alinhados com os PIBs, portanto, quem quer que o outro PIB para capta são mais altos, os salários são mais altos, aqui o PIB é mais baixo, os salários também são mais baixos, e portanto, quando nós estamos abaixo, não é para as pessoas ganharem pouco, por comparação com o nosso Tito permite, é para as pessoas não terem os meios suficientes para ganhar. Acho que é um problema, um dos versos da minha vida é a coragem de correr contra a ternura. É uma coisa de a Carlos Ares dos Santos tentada para o Fernando Toro no cavalo à sopa e eu até dizia a coragem de lutar contra a ternura, não sei se foi assim que eu tenho a ver, mas não é de lutar, eu acho que é de correr contra a ternura, eu acho que a ternura mata, eu acho que a ternura mata, é uma das coisas que temos que nos defender, sobretudo nestas coisas, quando há objetivos e o que é preciso ser consequente e eu acho que há ternura há mais no nosso sistema de investigação e desenvolvimento, excessivamente virado para as pessoas, eu gosto de estar tanto delas que depois contratam-se mas não têm de utilizar os meios, não conseguem darmos os meios de contato. Mas depois, depois, se eu quiser ver isto em termos de inovação ou de competitividade ou de desenvolvimento, se me põe a olhar para a escola e para as ciências e para os autores, e para os alunos, antes disso, eu sou o vado a ver isto de uma espécie de uma cadeia de valor. É um jornal dos economistas a cadeia de valor. Isto é uma longa cadeia. Desde a escola primária até ao pico per capita eu tenho um longo processo, uma longa cadeia, onde nós somos normalmente levados a discutir condições, recursos, processos e valores. Salário, beleza. e o país em todos estes processos de avaliação, em todos estes rankings, desempenha progressivamente pior à medida que vai ser pequeno. Ou seja, nós somos um inovador de liberdade, nós somos um inovador de liberdade, estamos abaixo da média, mas estamos acima da média em alguns aspectos de condições e de recursos e depois perdemos o pé, perdemos posição no resultado. Por resultados, por exemplo, vocês e como eu aqui, aqui, é império salário. O que eu preciso de ver, ter um doutor ou um licenciado que depois vai ganhar 500 euros ou 500 euros por mês, não sei se é bem disto que estamos a falar. Não sei se não estamos, de alguma maneira, a perder tempo e capital, porque parecemos for excessivo para tão pouco resultado. Mas isso é, nunca coisa tem de mais comezinho, porque eu posso ter resultado de uma arruagem um pouco mais sofisticada, intensidade tecnológica das explorações de mercadorias, as mercadorias que se exportam são mais ou menos intensas em tecnologia, intensidade e conhecimento das explorações de serviços, portanto, eu posso ter serviços mais ou menos intensivos em conhecimento e indicadores desse tipo. E também aqueles que estão mais próximos das pessoas que eu dizia, a qualidade do emprego devido a solução. E então, o país tem, digamos, um desempenho não mais chocante, é o que eu digo, um indicador, um inovador moderado ao lado da Espanha e tal, é provavelmente o nosso lugar, é provavelmente o nosso lugar, mas é um bocadinho chocante que neste sistema de inovação nós desempenhamos melhor a montanha do que a chuzante e a posição relativa do país mais degradando à medida de caminho de montanha para a chuzante. ou seja, não terá muitas condições, não terá as melhores condições, não terá muito recurso, mas apresenta resultados que ficam aquém do que parecia para o que tem, para as condições e para o recurso que dizem. Acho, aliás, que este é um problema do país em vários sistemas. Acho que é um problema do país em vários sistemas. É seguramente um problema do país no sistema de justiça, por exemplo, onde se for ver o dinheiro que se caixa em justiça, os funcionários de justiça mais ou menos convicados, os métricos anados, as salas normais e é que Portugal tem a vontade de muito mais condições do que aquilo que depois se apresenta no mercado. Acho que é, não sei se tem a melhorar um bocadinho o problema do sistema de justiça, quando eu acho que, digamos assim, os nossos roubados, felizmente, têm vindo a melhorar, ficaram bastante aquém das condições que tinham, do número de valores, dessas coisas. Só na saúde, saúde, acho que é um caso exemplaríssimo, e digo-me orgulho, e digo-me orgulho, porque Portugal tem excelentes resultados em matéria de saúde e não gasta tanto como pode passar. Portanto, eu diria que se alguns estiverem em Portugal necessários de exemplo, seria a saúde onde eu consigo realmente resultados de muita instituição, se comparo muito bem de todos com os estudistas e não tenho, não, 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 em excesso do que é empenhado com os outros. Mas na educação, na justiça, na inovação, na competitividade, eu tenho esse, eu tenho esse propósito. Um desempenho que se vai deteriorando. E lá vem a minha via cartesiana outra vez. Se eu não estou formado em recursos e em condições, e depois a principal em dificuldade, o problema a testar é no que se passa um bocadinho. Alguma coisa se passará entre na afetação do recurso ao fim, às ações que me vão dar um resultado rodeado das condições que eu consigo em minha vida, alguma coisa se será a passar aí que me está a debilhar. É um tema é lógico a polícia e eu virar via para os processos. Porque é onde eu acho nos resultados. Eu não posso intervir, questão de uma zega da justiça, solução. Condições e recursos, eu já não estou tão mal como isso e não me parece que seja boa recomendação continuar a existir em condições e recursos quando eu estou a melhor em condições e recursos que estão em resultados. Portanto, onde é que está o campo da ação ao meu dispor é nos processos. Os macro-processos e os micro-processos. Macro-processos ao nível da política pública, micro-processos ao nível das práticas empresariais dentro da casa de cada um. Alguma coisa se será a passar aí que me está a fragilizar e a diminuir os resultados e eu trabalhei durante, enfim, uns 6 ou 7 últimos anos da minha vida, com exceção desse público, portanto, foram passados numa entidade que cuidava disso, portanto, era uma entidade que cuidava de inovação e de construção e finalmente de desenvolvimento e, portanto, gastei a minha vida, digamos, nesse tema e toda a minha guerra era o... em matéria de ciência eu gostava de dizer que o desenvolvimento não vem da ciência, vem do tempo. Vem da arte. e não me adianta uma ciência que não chega à faculdade. É evidente que pode chegar à faculdade mais cedo ou mais tarde, pode chegar à faculdade dentro das escolas, pode chegar à faculdade mais tarde quando as pessoas são empregadas. Portugal tem, e eu gostava de dizer isto, porque pode ser acabado. Portugal desempenha melhor nos educadores de ciência e de educação para vosso olho e para minhas amores. E, portanto, estão dados, estão dados. Nós temos, eu não vou dizer ciência anais e educação anais para a economia que terem, mas há uma desconformidade entre a nossa interação e a nossa ciência e a nossa investigação e a nossa conta. E este dinheiro é, de alguma forma, mal gasto ou perdido se não for capaz de resolver, digamos assim, o problema que tem aqui de levar a economia a tirar maior partido desta ciência. E a mudança maior até poderá estar na economia e provavelmente estar na economia porque é de lá que vem, digamos assim, o joelho, os elos mais fracos. Eu aprendi muito isso. Uma organização não vale o pessoal é o mais forte. Uma organização vale o pessoal é o mais forte. Aprendi isto como o meu professor português que eu, 12 anos, andava-me observando o museu, deu-me como tarefa na cabeça porque eu tinha estragado numa bela reação com uma focaria de um erro e de uma pequena de si. E eu fui para o meu lugar com o milhado, digamos assim, porque a minha reação estava bonita, mas aquele erro não sabe o quê. Cada um é como é e eu fui marcado por este pequeno. Eu levo o livro desse velho professor que é João do Rios das Paracetópolis do Museu Alexandre de Almeida. E portanto, desde muito cedo, desde muito cedo, eu aprendi, era assim que chamaram, desde muito cedo, eu aprendi a valorizar na escola de negócios que eu dirigi, talvez o curso mais importante fosse a da sociedade. porque muita gente a primeira impressão que tem da escola de negócios é que o que a telefonista faz e a maneira como a telefonista atende e a sequência que dá é a primeira impressão e talvez muitos tenham ido embora ou vão embora quando são mal atendidos nessa primeira impressão. E portanto, eu dou muita importância ao Evo Maestraco e talvez o Evo Maestraco esteja na parte da sociedade. As nossas empresas dizem que os jovens que saem das nossas escolas não prestam. E eles estão a achar de ter os milhares de outros a fazer informática e a fazer informática. E portanto, o problema não é, não é, não pode ser os jovens. Porque eles, por piores que sejam, por piores que sejam, chegam ao Ouro e têm emprego. E têm emprego. E não posta que a informática, a informática com toda a certeza e a informática lá para outros, sejam assim tão lá e que eles não sirvam aos nossos empresários e sirvam aos lá. Porque são ou às entidades de lá, públicas e atendadas, são menos exigentes. Não tem muito a ver com a utilização que é feita. E portanto, eu sei que uma parte do trabalho tem que ser feita nas entidades. mas, talvez, nas escolas nós precisamos ajudar. Não sei se está aqui algum que me tenha visto nessa inteligência, pouco tempo antes de eu sair dessa entidade que se abriu profissionalmente, por iniciativa do Dr. Carlos Melo Ribeiro, Dr. Thomas Eymans, que nós nós criámos, um concurso, onde as escolas e os alunos e os professores eram pernigados pelas utilizações que conseguissem desenvolver nas aulas de ciência e de técnicos. Umas gerindonzinhas. Umas gerindonzinhas. E, portanto, não era só na sala de aula, eram nos clubes, eram nos clubes. Era naquilo que ele chamava de ciclo escolar, digamos assim, professores, alunos, escolas, eram convidados, digamos, a ir mais longe no desenvolvimento da saúde. Porque eu acho que isso não vai mudar o mundo. Longe disso. É talvez o contributo que eu posso dar. É talvez o contributo que vocês podem dar. Não são aqui os cidadãos que votam, que votam, que têm opinião política, que se vivem aqui e ali. São os cidadãos que estão nas salas de aula com os alunos. E, reparem, nós nós fizemos esse concurso, digamos assim, no 7º, 8º e 9º ano de escolaridade, ou seja, no período que antecede, a escolha fatal que leva muito da área da ciência e da tecnologia. E, digamos assim, o gosto pela ciência e pela tecnologia poderá ser, quem sabe, estimulado pela, digamos assim, pela concentração da ciência e da tecnologia com a pizza. É uma outra forma de trabalhar. É uma outra forma de trabalhar. E eu, a melhor, não tenho a certeza de ter sucesso. Não tenho sequer a certeza de ter razão. Eu sinto-me desconfortável com a situação que tenho e acho que é preciso fazer alguma coisa para tentar melhorar. E acho que, numa escola, quando se ensina, a ciência desde as idades mais tempo, quanto mais próximo estiver da aplicação, provavelmente, mais ajustado estarei a resolver o problema que tenho de... eu não resisto a fazer isso. Já todos ouviram falar de translação que dizem. Translação. Translação. Aliás, translação, havia uma outra palavra que eu já me esqueci. Portanto, qualquer coisa consiste em pegar no conhecimento e tirá-lo do sítio onde ele foi desenvolvido para o sítio onde ele vai ser ativo. Eu gosto de brincar com coisas sérias. e uma das coisas, como eu disse, num renais, num encontro dos jovens e dos empresários, é que uma das formas de translação que eu conheço é com o Pato de Inérites. Eu posso transladar com o Pato de Inérites. Para já não dizer que não se impede que não se impede para que não se impede o que se impede o que se impede o que se impede. Mas, translada para a có. Translada com o Pato de Inérites. O que há de militório nisto não vejo o mundo. Nomeadamente, a terapéria de desenvolvimento econômico. Portanto, transladar com o Pato de Inérites não melhora muito a vida do que quer que seja. E porquê que eu falei em transladar com o Pato de Inérites falando, evidentemente, a traço grosso? Falando a traço grosso. Gostam mais, outros gostam muito. É que eu acho que essa coisa de desenvolver, claro que o conhecimento, a parte básica do conhecimento lá não é possível. E eu não preciso trabalhar, nem se calhar posso, trabalhar a parte básica do conhecimento ou pensar imediatamente nas aplicações. Mas a partir de certo momento, essa coisa de desenvolver, desligar a aplicação, não existe. porque lá está, voltámos ao começo desta conversa, eu tenho que saber onde é que vou acabar. Porque se eu não souber como vou acabar, vou desenvolver o que é e em que sentir. À espera de atingir o que é e que resultar. E portanto, eu desde muito cedo, como nos meus trabalhos que estão subindo, eu preciso saber onde quero chegar. E portanto, eu preciso de ter um desenvolvimento desde muito cedo, muito próximo da aplicação. não vai ser transladado, transladado, pois é idioma. Ele tem que estar próximo da aplicação desde o início. E é isso que o Leiva, por exemplo, está aqui o agente do ensino universitário, eu tenho muitas dúvidas sobre a forma como a FCT financia as componentes mais aplicadas digamos da ciência e da investigação. Sobre, se necessito mais a jeito ou a forma de trabalhar da ANI, o que não quer dizer da Agência Nacional de Aulação, o que não quer dizer que a FCT não pudesse, eu sei, eu sei que tem feito esse discurso na União Europeia ao menor caminho de correr nesse sentido, de o mais cedo possível juntar a aplicação para que seja consequente e para que possa. Eu dizia aqui que não ia comentar sobre o Noruega, que tem a vantagem do petróleo, o sistema de investigação e desenvolvimento aplicado que mais me impressionou de todos conhecidos foi o Noruega. O Estado norueguês para financiar um projeto de investigação e desenvolvimento aplicado, não vou falar da Funda Natal, tem sempre três entidades. Tenho uma universidade, um instituto politécnico que vai fazer a parte científica mais leve. Tenho uma PNA holandesa que, em condições de determinar, vai ficar titular da patente e da tecnologia para explorar. e é uma coisa muito obrigada a ter como primeiro utilizador internacional. E o CEDP, o H1, o PNPT, digamos assim, absorviam e financiavam e profissionavam como primeiros utilizadores muitos, muitos, muitos projetos de investigação dos anos de ano. Poder ser pior, mas não é isso que merece que satisfaz. há demasiada para morrer-se. Há demasiada. E, portanto, o que estava era disso. Era de uma PNA holandesa, digamos assim, no offshore brasileiro com a Petrobras a pôr em teste, digamos assim, tecnologia que estava a desenvolver como uma universidade ou como um instituto. Portanto, holandeses, os universitários e os homens do ensino técnico. Holandesa, a PNA que depois vai ter que vender até com o chute. E a experiência no mar do Brasil com a Tacrobras ou num outro sítio qualquer como uma americana ou como uma francesa, eu acho que isso é a verdadeira validação. Tem menos ternura, eu acho. Já o trapacei, mas tinha uma coisinha mais para... Eu acho que o sistema de ensino serve às pessoas. Não serve às pessoas. Aliás, há alguma deformação em Portugal com essa coisa de apoiar empresas. Eu não sei bem para que é que se apoiam empresas. O Estado não existe para apoiar empresas. O Estado existe para apoiar empresas. E as empresas que são apoiadas são apoiadas como um instrumento. Porque é a forma que eu encontro de apoiar as pessoas. Uma PNA que não cresce, e era a notícia dos últimos dias. Não quer que sepa, não quer que se apoie. Estou ali para o governo do Dr. Barroso. Não é por mim, é. É uma encomenda. Portanto, serão... Mas para o Dr. Carlos está baixo com o Ministro da Economia, o Dr. Bruno Feliz com o Ministro da Segurança Social, acho que era assim, o Dr. Barroso com o Primeiro-Ministro, trabalhei com eles num programa de recuperação de área de setores de serviços. Portanto, barri aí o país para muito interessantes à procura da desante pressão geográfica e setorial para ver o que é que podíamos... o que é que podíamos ter. E a minha vida aí acabou mal. Acabou mal porque havia alguns que eu achava que estavam menos deprimidos do que eles achavam. E o seu negócio era depressão. Portanto, quando eu disse que eles eram menos deprimidos do que eles, quando eu disse Vila Nova de Cervera era mesmo deprimido. Pinha-la interior que foi filho. Vila Nova de Cervera queria ser tanto. Pinha-la interior. E, portanto, há muita PNE que não cresce para ter futuro. então eu continuo a apoiar. Eu não apoio uma PNE para crescer, para empenhar mais dinheiro, para criar mais valor. Pois dá. Talvez não tenhamos a economia que justifique a educação e a ciência que eles fez. a educação não voltou longe, a ciência e a investigação seguram. Seguram. Nós não temos economia que justifica ao desalinhamento entre a capacidade e a economia real e a intensidade e o esforço que está a ser feito em investigação e em treinamento e em ciência e nas suas as pessoas. Mas as pessoas não perdem. As pessoas não perdem. e eu acho que ainda que seja para os portugueses que estão no ar a ter um bom empregador, seja como informado, seja como informado, seja do que for, seja do que for, pouco acima de tudo do meu ponto de vista que são os pessoas. E do ponto desse ponto de vista todo o esforço que eu possa fazer eu acho que é território e bem-vindo. Porque quando fica às pessoas ou gesta às pessoas dá às pessoas digamos outros caminhos, outras mulheres a possibilidade de ligarem para a vida do outro. Coisa diferente é como se paga, como é que eu consigo pagar uma coisa uma coisa dessas se eu tenho o custo todo e não tenho depois a cor do outro. Eu acho que muita da ciência portuguesa que é a minha última muita da ciência portuguesa e da investigação portuguesa e eu acho que é a questão que são os melhores exemplos tem que estar a entender o meu custo. Pois se eu tenho ciência e tenho cegação e sou capaz de produzir um guiado melhor e não tenho aqui cliente o que eu posso fazer? Dizendo isto. É um dos maiores estudadores que eu tiro ele nem sabe que eu vou dizer isto aqui mas ele sabe que eu penso que isto este é o José Manuel Carrolo uma homenagem da área da via digamos assim e tem que ver não é? eu tenho um grupo de investigação e até ao dia que percebeu que não tinha cá dentro que tomasse aquela investigação e deixou de pensar nisso e virou tudo aquilo para fora. Claro na investigação e no desenvolvimento é mais fácil na investigação e no desenvolvimento é mais fácil na educação é mais difícil porque evidentemente quando as pessoas aos sócios de 25 anos vão para fora eu tenho mais dificuldade em fazer-me a ressarção mas se não houver economia ao menos aqui ou antes Portugal não são só esses mil metros quadrados Portugal é onde são os portugueses os mil metros quadrados são o problema os não sei quantos milhões 15 20 são uma potencialidade talvez por isso de todos os países que eu citei aqui é que ele lhe propusesse mais os olhos fossem lá porque é rigorosamente isso uma terra digamos um bocadinho pobre que não chegou para cumprir as promessas mas eles já estão em todo o ano e não deixam de ser com a vida muito obrigado por esta longa e bela apresentação creio que não vi muitas caras abenecidas muitas reações bem-vivas portanto toda esta plateia que foi animada por este por esta excursão que é geograficamente que em termos temática varreu um espaço muito muito fácil só queria dizer uma coisa aqui ao professor Daniel Bessa aqueles professores que fizeram tais projetinhos que apareceram em qualquer que creia são os mesmos que fizeram outras geringalucinhas para muitos outros alguns outros muitos não algumas outras solicitações alguns outros programas similares que há por aí e são muitos que estão aqui na sala porque eles são os mesmos que nós encontramos e não tínhamos dúvida que são os melhores e que muitos desses melhores estão a contribuir também para a casa da ciência e espero que a receber alguma coisa também importa muitos dos professores que estão aqui são exercem-se uma atividade mais no ensino secundário o ensino secundário é um ensino que já está voltado depois da tal seleção da tal a segmentação que é feita no fim do ensino básico e portanto já está muito voltado para aqueles que no vídeo do Edolog já podiam ser biólogos ou ser médicos mas a maioria o Amarcelia ali interrocava-se o que é que eu quero fazer o que é que eu quero fazer e nós pensamos acho que o país pensamos muito tarde nesses outros o nosso ensino com o Rata Podias ou com outros professores já cresceu há muitos anos desde o Passos de Manuel na primeira altura nem tivesse os parentes nem professores nem alunos o nosso nossa escola secundária cresceram e atraíram muitos jovens mas até muito tarde esquecemos daqueles que não queriam ser biólogos e médicos e ainda hoje estão muito esquecidos bem e eu não te querendo expor às perguntas de 700 de 700 professores e a desafiar ainda depois de ter um bolinho de água como uma uma como pedido e é na perspetiva de quem anda por esse mundo que as empresas procuram colaboradores e que se queixam sempre de não os encontrar talvez não sabem se não os encontram porque não nos querem pagar aquilo que eles querem se há um desencontro aí ou se há um desencontro de facto de competência que não é acedido a pergunta que eu ia pôr é se um problema não estará na outra metade dos portugueses que não querem ser biólogos e médicos hoje a volta de 40% terminam secundário e todos eles praticamente aparecem no ano seguinte no ensino futuro temos os outros 60% e muitos desses seriam aqueles que ou são aqueles que as empresas procuram que hoje procuram as empresas de vida e que parecem a ver a desencontro a oferta de ciclos mais curtos do mesmo da loja superior de ciclos profissionais espera-se que possa como exemplo dos países viajar esse espaço mas a nossa sociedade e creio que as nossas escolas ainda não sabe muito bem como integrar esses jovens no curso educativo porque a humanidade tem a assim como é que uma pessoa que criou o país mais alerta à altura desses casos de sucesso e de menos sucesso como é que vê estes seguimentos do sistema educativo desde o básico até o secundário na supernação que é um dito de já da nossa educação e todos os grupos de tal desenvolvimento do que um salão muito bem muito bem muito bem eu acho que a maioria das pessoas são aqui agora há um ouro comunidades que se aproximam da minha mas a grande maioria são muito mais novos e eu não fui educado na ideia de que tinha que atravessar a escola mas não fui educado portanto fui educado na ideia de que havia um tempo para a escola e depois havia um tempo para ganhar a vida para ganhar a vida fui desviado no ensino portanto foi uma das asções mais sérias que foi em casa que o pai queria que eu fosse para a escola para acabar mais cedo e ganhar a vida e a mãe insistiu no ensino inicial que foi assim que ela viu e foi assim que funcionou portanto foi uma promessa de ascensão social portanto sem casa era claríssimo portanto o menino foi para o museu e é por isso que depois aos 12 anos foi dar explicações para avançar o pai está certo aliás o contrato era até chumbar para chumbar acabou a festa portanto sabia que não podia reprovar e foi posto a fazer alguma coisa para avançar e portanto aos 12 anos comecei a dar explicações eu tinha 12 o miúdo tinha 11 andava no primeiro ano andava no terceiro ele andava no primeiro e eu dava explicações das 5h às 7h à tarde todos os dias sobre todas as 5h que ele tinha portanto para hoje mas eu fico por mês e eu fico para o segundo então foi assim que eu comecei a ganhar bem mas para dizer que havia um tempo de educação e havia um tempo de trabalho e nunca passou para cabeça a cabeça na escola na faculdade de economia eu não vi muito tema do universo à escola portanto vi a faculdade de economia tinha o ensino noturno para alunos mais velhos porque tinha o ensino diurno para alunos assim dos 17 anos que faziam a via atual e tinha o ensino noturno para a gente mais velha que regressava que não regressava à escola não tinha podido fazer escola e ia para a escola à noite fazer o universo isso acabou isso acabou também não quero fazer um juízo muito mas portanto a ideia do regresso à escola não de sim o teu comecei a lidar como regresso à escola mas se isso a mim foi na escola de Estado eu permito-me pedir a vossa atenção para as escolas de Estado portanto as escolas de negócio mais que as escolas de Estado as escolas de negócio portanto a tecnologia católica de Goa a escola de Porto a Nova Nova ou de Débis de Pé as escolas de Pé portanto o ano o grosso dos alunos está de regresso está de regresso e a forma mais consequente ele vem trazido pela sua empresa ele vem trazido pela sua empresa aprendendo mas traz sempre um desafio ou seja ele nunca vem aprender coisas ele vem aprender com uma questão que tem que resolver e toda a aprendizagem é é formulada e desangruída no sentido de lidar as competências e os saberes que se espera possam ajudar a evoluir o problema e é finanças e é marketing ou é liderança ou é organização ou é o que for ou comunicação ou negociação e tudo isto é discutido ao pormenor em função do problema que há e eu acredito muito nisso eu acredito muito nisso e portanto as escolas de negócios que fazem isto acho que fazem muito bem eu gostava de tirar-me um chapéu aqui às duas escolas de negócios de Lisboa porque os diretores das duas escolas dirigem hoje duas escolas de negócios em Inglaterra portanto fizeram-se aqui e estamos a falar do Fraganchano e do do outro do outro do outro dirigem hoje duas escolas de negócios do outro 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 e portanto eu acredito muito no regresso mas acredito muito no regresso às vezes que seja necessário acompanhado do vazio ou seja o regresso no vazio por exemplo o espaço pior no escolas de humor é a formação para os deputados dos empregados para os deputados porque lá está as pessoas vêm completamente desmotivadas sem expectativa nenhuma de sair sem nada para fazer e não se aplicar no ponto sem nada para fazer e não se aplicar no ponto portanto eu sou muito amigo de fazer as vezes que seja preciso nos formados com uma maliabilidade total e sempre muito próximo de uma aplicação é evidente que se estou a falar de uma grande empresa a aplicação está lá mas para isso é que existe o escondismo e o centro de tecnologia que também podem trazer outras pessoas para uma aplicação já não há uma empresa mas não há uma empresa sem expectativa não se conseguiria ter isso mas não sei se é isto que eu esperava que eu sofrer algum lugar a ter que dizer não é não é mas agora se quiser dizer que eu esperava algum lugar não é não é estamos aqui para ouvir a experiência de quem tem muito mais experiência do mundo não eu estava a me referir a um outro segmento da vida das escolas que é aquele que tem vindo a crescer nos últimos anos e que vai crescer ainda mais nos próximos seguramente da formação profissional dentro do ciclo de ensino oriental dentro do curso de ensino oriental isto é particularmente para mim para o segundo secundário a formação profissional que é feita que nasceu muito fora do sistema do sistema público de educação que agora hoje está muito fora do sistema público de educação e que tem aqui alguns exemplos excelentes de formação profissional alguns exemplos também são como aquele que apresentava a pouco de explotação de competências para outras geografias que estão a decidir mas onde as escolas e particularmente os professores de ciência matemática de física de química de tecnologia de biologia vão ter de se adaptar a resolver problemas ou a discutir problemas com os adultos e essa é uma postura diferente é uma realidade difícil para a escola e para a família mas não raros eu acho que é um eu percebi agora estamos a falar de qualificação para o exercício profissional no próprio ciclo digamos de ensino há um único aspecto que eu me permitiria dizer tem a ver com a qualidade dos meios com o que as pessoas são profissas vou te contar uma pequena uma pequena história eu falo de uma política portanto alguns sabem disso e logo de uma política vim me convidado para uma para o meio aos Estados Unidos enfim o contexto do mundo mas eu não era convidado é o Estado e uma das coisas que eu quis ver foi como funcionaram as indústrias mais tradicionais nos Estados Unidos portanto acabei na Carolina do Norte a ver o texto e no meio de isso vim me pedir uma escola e vim me pedir nos equipamentos que a escola disponha para o sistema de ensino estou a falar de Raleigh que é uma cidade naquela escola e eu vi naquela escola o que havia de mais mulheres nos equipamentos isto pareceu-me muito importante e pareceu-me ainda mais importante quando uns anos depois fui posto a trabalhar para o Noçamento que tentava atrair as imães e portanto nós tentávamos atrair as imães para o próprio alho ali mais porto na alha era pronto tentávamos atrair e portanto os americanos os alemães quiseram ver como é que se passava a formação essa componente de profissionalização na formação e eu levei-os a FEP e levei-os a Estrutura da Gestaria e levei-os a uma escola industrial que está ali à beira do Clássico Estal não sei como é que está com isso não sei como é que está com isso não sei como é que está com isso não sei como é que está mas as escolas apareciam-me muito mal a fechá-las muito mal a fechá-las como enquanto nos Estados Unidos eu via os vendedores dos equipamentos colocarem os equipamentos à frente dos alunos para eles aprenderem a mexer nos equipamentos mais modernos pensando que a seguir iriam pedi-los e tentar comprar a aula eu nas escolas espero que hoje não estejam assim mas como é que chama no infante no Instituto Federal de Engenharia e na FIU eu não vi nada que se comparem nada que se comparem muito obrigado professor Daniel Bressa por esta hora e meia eu iria dizer no dia 5 e 5 que quisíamos divertir estes três dias e acho que começamos da melhor maneira a divertir-nos com esta hora e meia com o professor Daniel Bressa o meu orgulho muito obrigado seguramente que se desfez e acedeu as minhas expectativas espero que também tenham esse respeito e ultrapassado nas forças e agora quando não vivemos só da direção intelectual vamos à parte mais material do almoço e no vivo almoço aqui estaremos para nos reempovar para continuar o nosso trabalho muito obrigado a todos muito obrigado e não obrigado que que o 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 Obrigado.